Automaticamente, para darmos prosseguimento, obrigado professora, para darmos prosseguimento, nós vamos à terceira conferência do nosso painel. Essa conferência recebe o título Hermenêutica Constitucional e Direitos Sociais. Mas, nosso conferencista é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, no Estado do Rio Grande do Sul, e também Procurador da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso conferencista é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Seu último livro, Verdade e Consenso, Constituição Hermenêutica e Teoria Discursiva, traz uma visão crítica sobre a teoria da decisão no Brasil. Este livro está disponível na banca da editora Saraiva e está sendo lançado durante o nosso congresso. Será autografado hoje, após a conferência. Vamos receber com palmas nosso conferencista, doutor Lênio Streck. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do IDP, do doutor Paulo, do ministro Gilmar, do Jairo Schaefer, a Dalide, enfim, a Júlia, de todos que organizam este evento. E agradeço de antemão a paciência de vocês, de todos, para esta discussão que eu pretendo fazer aqui. Me dá muito gosto de estar aqui. Hoje, deste ano, eu consegui atender o convite do IDP, porque nos anos anteriores, os convites eram muito em cima, 15, 20 dias, e, na época, alguns convites eram assim, se vem aqui e falar do 15 para o meio-dia, até o meio-dia. Eu disse, não, eu venho da Patagônia, do Rio Grande do Sul, é longe, atravesso o Rio Grande, tem que falar, no mínimo, uns 35, 40 minutos, um pouquinho mais, para tentar discutir uma coisa com mais profundidade. Hermenêutico Constitucional e Direitos Sociais, eu vou me permitir, aqui, fazer uma discussão não muito ortodoxa acerca dessa questão. Num país complexo como o nosso, para ter uma ideia da visão que se tem sobre o direito, da Lídia, eu acho que agora estávamos folhando o livro aqui, e eu nem me lembrava dessa questão que eu escrevi aqui um tempo atrás, que é um episódio que aconteceu, que mostra um pouco da crise do direito brasileiro, foi no programa Jô Soares. Alguns dois, três anos atrás, não sei quanto, isso ainda na outra edição do livro, na outra editora, o Jô tinha um programa, As Meninas do Jô, eram três jornalistas que fazem cobertura de Brasília, você lembra disso, não é? E elas comentavam as notícias da semana, era na sexta-feira, em duas, duas semanas, ou cada semana. E aí, então, a discussão era, como sempre, o problema da crise política, enfim, e alguém falou que o problema era a Constituição. Aí, o Jô Soares decidiu fazer uma espécie de blague com relação à Constituição do Brasil e disse, olha aqui, a Constituição do Brasil tinha 200 e tantos artigos, e olha a Constituição dos Estados Unidos. Efetivamente, olhando a Constituição, isso não pode dar certo, uma Constituição tão grande, essa era a ideia subjetiva. Mas o mais interessante disso, e começa que os alunos de uma certa faculdade de São Paulo estavam lá e já aplaudiram aquilo, já pensei, disse, agora vai. Como é que aquela choubra vai aplaudir um assunto desse, uma crítica desse tipo? Aí, uma das três meninas do Jô, uma das três jornalistas conhecidas, eu não me lembro o nome agora, mas são muito conhecidas, estão no vídeo todos os dias, e uma delas, assim, eu sei por que a Constituição brasileira é uma Constituição tão grande e a outra tão pequena. É porque a Constituição dos Estados Unidos é baseada no modelo germânico, e a Constituição do Brasil é no sistema romano, entendeu? E os alunos também aplaudiram. Aí, eu pensei, tem que estocar comida porque alguma coisa está errada. Não, porque o caos é iminente. Eu sempre compreendo o que faço depois que eu já fiz. A frase não é minha, a frase é do um dos poetas, maiores poetas brasileiros, o senhor Manuel de Barros. Essa frase já daria uma palestra, uma tese, porque é fenomenológica. Eu sempre compreendo o que faço depois que eu já fiz, porque nisso está toda uma questão da pré-compreensão que se tem no plano de hermenêutica. Com isso, com uma frase desse tipo, nós poderíamos sofisticar isto através da própria literatura. A literatura nos ajuda muito para compreender as complexidades do direito. Por exemplo, para os juristas que ainda não sabem aplicar regra e princípio, bastariam que eles lessem um livro escrito em 1728 por Jonathan Swift, que chama As Aventuras de Gulliver. Quando o Gulliver salva a rainha do incêndio. O castelo está pegando fogo, chamam os pequenos que estão ali, não conseguem debelar o incêndio, chamam o Gulliver, ele não tem nenhum balde, os baldes eram um tamanho de dedais, e ele só tem uma saída, urina em cima do castelo. A rainha fica deslumbrada com tudo aquilo, e a população aplaude, só que o Ministério Público, provavelmente o Ministério Público, alguém lá, faz uma denúncia, invocando a regra que diz que urinar em público, pena a expulsão. E ele é expulso efetivamente, ou seja, faltou a questão principiológica, atrás de cada princípio, atrás de cada regra tem um princípio. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, a literatura poderia nos ajudar muito, se nós quisermos saber o que é um princípio, basta ler, por exemplo, a Vitor Hugo, para saber o último dia de um condenado, em que ele consegue, porque ele é um autor pós-romântico, ele consegue fazer com que, a partir da discussão da pena de morte que alguém está condenado, ele consegue discutir, fazer uma ode contra a pena de morte, sem discutir o crime que o sujeito cometeu e sem discutir se ele era culpado ou inocente. Ele consegue discutir a estrutura, ser contra a pena de morte, mostrando que, por princípio, você tem que ser contra a pena de morte. Isto é, um princípio principia tudo. Então, quando nós falamos em princípio, é só para mostrar que, em um país como o nosso, outro dia eu fiz um catálogo, eu cataloguei mais de 200 princípios, 80%, 70% são princípios picaretas, que são nada mais do que álibis teóricos. Então, se inventam coisas. Por exemplo, o princípio da confiança do juiz da causa serve para quê? Eu tenho decisões, eu arrolo aqui no meu livro, decisões a favor e contra. Por exemplo, o sujeito está preso, fica preso com base no princípio da confiança no juiz da causa. Outra Câmara, outro órgão fracionário, solta com base no princípio da confiança no juiz da causa. Afinal, um princípio que serve para as duas coisas, não serve para nada. É o princípio da afetividade. E se eu não quiser ser afetivo? É. Vem cá. Eu, deve ter tido nos últimos anos, foram defendidas nos últimos seis anos, 4.650 dissertações de mestrado. No Brasil. 1.700 teses de doutorado, mais ou menos. Muito bem. Nenhuma delas diz que princípio não é norma. Todos dizem que em princípio é norma. Se princípio é norma, ele é deontológico, logo ele obriga. Tem normatividade. Então, o direito é um sistema de regras e princípios. Se é um sistema de regras e princípios, o que é um princípio? É norma. Ora, se é norma, eu tenho que ter esse aspecto do dever ser. Mas, se eu não quiser fazer algo determinado pelo princípio e nada, e não tiver nenhuma consequência, é porque o princípio é apenas um argumento retórico. Por exemplo, os civilistas inventaram o princípio da afetividade. No processo civil, se inventou o princípio da cooperação processual. E por aí afora, o princípio da rotatividade. O princípio... Tem um catálogo enorme, eu faço uma lista aqui de uns 40 princípios, eu cataloguei mais de 200, que mostram que nós, no Brasil, atingimos uma coisa chamada pan-principiologismo, que é uma espécie de terceiro turno do processo constituinte. Quando algo não está de acordo com o que o jurista quer, ele vai lá e constrói um princípio. Cada dia, a coisa que é a bolha especulativa dos princípios. Isto vai dar uma espécie de subprime da hermenêutica brasileira. Nós vamos quebrar, porque nós estamos pan-principiologizando as discussões. Portanto, é muito mais complexo quando nós discutimos princípio. Se princípio é norma, tem que ter uma seriedade. Ele não pode ser um mero argumento retórico, ou uma espécie de moralização do direito, para que se possa atingir determinadas interpretações. A hermenêutica constitucional e os direitos sociais, a questão também que tinha que se perguntar aqui, o que ainda não foi dito. Outro dia eu vi na televisão uma coisa maravilhosa, um menino, que hoje, assim, a televisão está cheia de jovens pentecostais. Você não sabe se ele é pastor ou se ele é jurista. Sim. Então, ele só não diz aleluia. Em nome de Deus, Senhor Jesus, ele não chega a dizer isso, mas diz quase isso. Isso se espalhou hoje por tudo que é lugar. Outro dia eu vi na televisão um menino, um jovem, que eu não vou dizer o nome, falando sobre hermenêutica constitucional. Então, ele desfilava um rosário de afirmações, sem nenhuma fonte, sem nenhuma comprovação, e todas elas equivocadas, a maioria delas equivocadas. Então, há que se cuidar muito com o espaço público, quando se está lidando com um país tão grande, e com um país com 1.209 faculdades de direito, 1.209 era até às 17 horas. Talvez já tenha mais uma nesse momento, porque a cada dia se abre uma nova faculdade de direito no Brasil. Então, esse menino começava a palestra dizendo que há dois tipos de interpretação, duas correntes, interpretativismo e não interpretativismo. E daí? O que quer dizer isso? De onde veio? Em que circunstância? Aí os meninos vão anotando isso. Essas coisas são muito sérias. Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Isso é uma tarefa que nós temos nos congressos, brincando um pouco, enfim, acho que nós temos que ter bom humor também, mas nós temos uma tarefa de fazer uma crítica a uma cultura estandartizada que se espalhou. Parcela considerável dos livros hoje que são usados nas faculdades de direito tinha que ter uma tarja escrita. O uso constante desse material faz mal à sua saúde mental. Tinha que ter uma fotografia com um aluno com cara de imbecil, escrito embaixo assim, eu usei e fiquei assim. É, verdade, não é brincadeira. Senhores, eu pergunto, eu pergunto para a senhora que está ali, se a senhora se operaria, operaria seu coração, que eu espero que esteja bem, que bom, aleluia, né? A irmã está bem. Com alguém que escrevesse, por exemplo, um livro, Operação Cardíaca Simplificada. Você não queria? Ah, no direito pode. Pode. Você compraria um livro dizendo assim, sobre medicina, escrito assim, o sangue corre pelas veias, como uma afirmativa importante, pois bem, no direito você compra livros dizendo a agressão atual àquela que está acontecendo. E iminente a que está por acontecer. Gênio. Exatamente. Coisa móvel no crime. Coisa ali é móvel, é aquela que não pertence à pessoa. Os concursos públicos, gêmeos chifópagos, um dá facada no outro. Você conhece algum gêmeo chifópago armado? Na minha rua tem um sindicato de gêmeos chifópagos. Eles são terríveis. Terríveis, terríveis. Eu fico imaginando os gêmeos chifópagos, esses exemplos que se usam. Será que nós não temos mais criatividade que isso? Depois nós nos queixamos das decisões que não são criativas. Depois nós nos queixamos. Por quê? Porque nós não mudamos os concursos públicos, com isso não mudamos o ensino, e se não mudamos o ensino, não mudamos os livros. Nós criamos o dilema Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. O ensino é ruim porque se exige pouco, se exige pouco porque o ensino é ruim. Como é que você quebra esse círculo vicioso do problema do direito brasileiro? Que é uma cultura preta-porter, preta-penser e preta-parler. É, é estándar, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem banco de couro. Então nós vendemos isso, nós estamos enganando as crianças. O professor é o sujeito que tem um poder bárbaro, porque ele pode punir os seus alunos sem o devido processo legal. Ele sequer justifica as suas notas. Olha o poder, um homem desse tinha que ser humilde. A humildade que tem que ter um professor que tem à sua disposição uma plateia obrigatória todos os dias. E aí o professor não consegue dar uma aula sem ler um manual de quinta, de sexta categoria, na maioria das vezes, ensinando obviedades e logo depois tem que frequentar um cursinho para preparação de concursos dados pelas mesmas pessoas que acabaram de dar aula para ele. se não deu certo lá, por que vai dar agora? Essa é uma questão urgente que nós temos que ver para saber aonde que a nossa capacidade crítica no Brasil acerca da crise que nós vivemos do ensino jurídico brasileiro. Não há mais segredos hoje. Eu pensei, o que eu posso contar que não está no Google? É. O que eu posso contar hoje que não está no Google aqui? Mas eu, outro dia, eu peguei uma do Google. O Google é uma coisa bem imbecil. É. Quase deve mental no sentido sem ofensa. Você procura assim no Google cataratas do Iguaçu. Você quer ir para as cataratas do Iguaçu. Você quer saber. Você põe esse cataratas do Iguaçu. O que o Google te dá? Opero cataratas em clínica de óleos em Foz do Iguaçu. Testemunha. se aparece testemunha de Jeová. O Google não pensa. Outro dia, eu fui insistindo com o Google, eu fui ver uma coisa interessante. Afinal, ponderação é uma regra ou um princípio? Ela já é um problema por si só, que eu vou falar logo depois. Mas ela é considerada no senso comum regra ou princípio. O que você acha? não responda que vai errar. Pois o Google responde o seguinte, ponderação, entre aspas, ponderação princípio. 19.600 inserções. Ponderação como regra, 470. A maioria está errada. Em Alex, por exemplo, ponderação a regra. Vejam como vocês têm que cuidar com o que vocês aprendem no Google. parcela considerável das coisas sobre o direito no Google são equivocadas, alimentadas por gente sem qualificação. Até nessas coisinhas, façam os testes e não vão pela maioria. Porque as moscas também gostam de coisas que tenho certeza que não se pode falar pela maioria. Não é verdade? Então, o direito é um fenômeno complexo. Hermenêutica, que nós poderíamos falar neste espaço, é fato, como todo mundo sabe, hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um semideus que fazia intermediação da linguagem dos deuses com os comuns dos mortais. Hermes ficou absolutamente poderoso porque nunca se sabe o que os deuses disseram. Só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Claro. Por quê? Porque ele que era o mensageiro, o tradutor. Ele ficou tão poderoso, por quê? Porque ele dizia o que os deuses disseram e nunca se sabe o que os deuses disseram. Esse é o papel. Quer dizer, a hermenêutica ficou poderosa, sim. Hermes, na mitologia, nasce numa forquilha de uma árvore e no dia seguinte já furta todas as cabeças de boi do seu pai. E foge com elas. Vejam que hermenêutica também é roubo. Em Heidegger, das Raub, o roubo, a interpretação é uma espécie de roubo que a gente se apropria do sentido. A hermenêutica é apropriação, eu me aproprio do sentido. E ele sai com as cabeças de gado e ata um galho no rabo de cada cabeça de gado e apaga os seus rastros. Porque a hermenêutica apaga os seus próprios rastros. Uma hermenêutica é perfeita quando você não se dá conta do que ela aconteceu. A resposta é absolutamente convincente quando você não se dá conta de que ali houve um processo retórico. tem uma anedota que eu gosto muito Paulo que é dos rabinos que mostra um pouco isso só para mostrar que hermenêutica não se faz com torcida organizada e não é a maioria que decide. Os rabinos estavam reunidos para discutir o Talmud o livro sagrado. Eram três jovens rabininhos que tinham acabado de fazer o mestrado e doutorado. Dois deles eram operadores um era juiz outro era promotor e ainda eram mestres e doutores quer dizer ali estava tudo discutindo com o velho Elisier. O velho Elisier dizia que a interpretação do artigo tal era X e os três diziam não a interpretação não é essa é outra e ficaram uma semana discutindo eis que em um determinado momento o velho Elisier irrita-se com aquilo e diz se a minha interpretação estiver correta aquela árvore vai se mexer todos olharam a árvore e se mexeu Elisier então olhou para os três e e agora os três disseram não continuamos com a mesma opinião e ele disse bom se a minha interpretação estiver correta aquele rio vai mudar de curso isto é o desafio era maior o rio mudou de curso formou-se uma pororoca e os três nem se abalaram continuaram mantendo a posição eis que então Elisier decide apelar ele o mais velho tinha recebido inspiração divina vai direto a Deus e senhor Deus que me escutas que tudo sabe tudo vê diga-me se eu estou certo fez-se um silêncio sepulcral e a voz tonitroante de Deus já um pouco cansado chateado com aquela discussão que se arrastava muitos dias diz de forma peremptória o rabino Elisier está certo ao que os três simplesmente se olhar ótimo estava 3 a 1 agora está 3 a 2 então vejam que consenso não é critério para a verdade mas a verdade é condição para o consenso então com isso eu já faço de cara de pronto uma separação com as teorias consensuais da verdade por exemplo as teorias habermazianas nesse sentido com a hermenêutica que é uma teoria que vai lidar com a verdade no sentido hermenêutico da palavra desde a aurora da civilização e dizendo isso muito rapidamente é necessário fazer um pequeno escorço histórico da aurora da civilização há esta preocupação angústia angústia que separa o homem das coisas há um abismo gnoseológico entre o homem e as coisas ali estão as coisas aqui está o homem desde que o primeiro homem vai dizer pedra ele vai definir ele vai dizer que algo é o primeiro grande livro de filosofia da linguagem se chamava o crátilo o crátilo é um grande debate de um lado sofistas e do outro os pré-socráticos que seriam os naturalistas a discussão é como se dão nome as coisas este belo capítulo deste livro que se escreve cinco séculos antes de Cristo é a primeira grande discussão sobre aquilo que angustia o homem e que arrasta ele por dois mil anos que atravessa os séculos atravessa duas metafísicas para chegar no século 21 e ainda se perguntando como se dão nome as coisas quais as condições de possibilidades que eu tenho para dizer que isto é e isto não é a metafísica clássica depois que eu logo suplanto o mito a partir de Platão e Aristóteles e que se arrasta até o final da Idade Média mostra que havia uma espécie de havia essências isto é as coisas tinham sentido porque elas tinham essência e por isso elas tinham sentido havia um mito do dado não havia sujeito o homem era alguém assujeitado as coisas as essências das coisas por isso que o Estado só surge na modernidade o que é a modernidade a modernidade é no momento em que o homem começa a se questionar porque ele existe é no momento em que ele pensa claro cogito ergo sum claro é nesse momento em que Descartes é a ruptura com a metafísica clássica vai dizer eu penso logo existo então o homem começa a se questionar porque as coisas existem claro somente um sujeito na modernidade porque a modernidade que institui o sujeito é que vai ter condições para criar o Estado o Estado é uma construção moderna os sentidos que se atribuem as coisas a partir da modernidade são exatamente isto que se dá pelo sujeito solipsista o sujeito da filosofia da consciência então nós temos os sentidos estavam nas coisas os sentidos passam a estar na consciência do intérprete e depois os sentidos se dão no final do século XIX no século XX e no século XXI naquilo que é a grande revolução copernicana na filosofia que é os sentidos passam a estar na linguagem então a metafísica clássica a metafísica moderna e o paradigma da linguagem nós podemos fazer um escurso histórico para chegar exatamente nas condições para podermos nesta quadra da história discutir como se interpreta por exemplo o direito que é a grande discussão por exemplo de nós outros a hermenêutica como é uma questão moderna ela nasce numa bifurcação entre teologia e direito porque tanto a hermenêutica bíblica como a hermenêutica jurídica tem uma pretensão de normatividade as interpretações tem um sentido de norma de normatividade de dever ser até então esta é o início da hermenêutica e nós podemos assim resumidamente muito resumidamente dizer que da hermenêutica clássica com suas subdivisões passando até chegarmos na hermenêutica do século XX nós podemos chamar de uma hermenêutica reprodutiva é auslegum é como se tirar alguma coisa de dentro auslegum é algo assentado você arranca coisa de dentro claro os sentidos estão na lei e o intérprete vem e arranca esse é o sentido reprodutivo só que o avanço que se dá com isto que eu chamo de paradigma da linguagem que eu acabei de explicar nesta evolução neste discurso que não deixa de ser um esforço histórico é a produção do sentido zingebom nós damos sentido nós atribuímos sentido daí a relação texto e norma a norma sempre é o produto do texto o texto por si não possui o seu próprio sentido o texto não carrega o sentido nas costas ou nele mesmo o texto sempre tem uma atribuição de sentido eu gosto de uma piada antiga que é infame daquelas que o sujeito tem que ser processado mas eu não resisto em contar exatamente para que vocês nunca esqueçam as senhoras e as mulheres me perdoem é uma piada um pouco infame mas para em nome da ciência eu contarei é o seguinte imaginem o seguinte texto e norma a norma sempre é o produto da interpretação do texto imaginem atopseno em 1940 uma mulher de biquíni na praia atopseno correto e no ano 2011 atopseno a mulher de biquíni na praia é atopseno o mesmo tipo penal é se a mulher for a mesma senão não seria compreende então evidente que mudou o tempo é a temporalidade o tempo é o nome do ser peço perdão peço perdão porque eu não sou assim a lei maria da penha exatamente ainda bem que tem a súmula 11 que eu não saio algemado que aliás é a melhor súmula que o supremo já fiz escrevi sobre isso porque dentro dela se tira um princípio mas não vou discutir isso aqui porque isso é tema para uma outra conferência bom então norma e texto o tempo é o nome do ser como se diz então vejam como o direito é um fenômeno complexo vou explicar rapidamente como isto atravessa os séculos século 19 século da razão as pessoas dizem nós no direito nós estamos tão atrasados no Brasil a teoria do direito está tão atrasada e digo isso sem nenhum isso eu tenho dito tenho escrito portanto não tenho problema nenhum depois de uma certa idade e um currículo algumas coisas não podem ser ditas devem ser ditas a teoria do direito está tão atrasada no Brasil que se nós fôssemos médicos nós não teríamos ainda inventado a penicilina nós não sabemos o que é positivismo jurídico provo isso com N acórdons que eu poderia agora entrar na internet provo com N livros que não sabem o que é positivismo jurídico porque nós ainda confundimos positivismo exegético com o positivismo normativista que vem depois nós continuamos achando que Kelsen foi um positivismo exegético e tem gente importante que diz isso nas altas cortes da república posso elencar depois quando alguém diz Kelsen com sua interpretação pura Kelsen nunca disse isso Kelsen é o ovo da serpente do decisionismo vou explicar isso muito rapidamente aqui peço cinco minutos para explicar isso século XIX positivismo é a criação do século XIX o positivo é uma teoria é uma ideologia que se põe para a aplicação do positivo que é o direito o positivismo exegético é a matriz francesa a gente pode dizer assim um direito feito pelo legislador daí a escola da exegese a divisão entre questão de fato e questão de direito ao juiz é proibido fazer juízos de validade o juiz só faz juízos de faticidade a Alemanha na mesma época tem o pandectismo a jurisprudência dos conceitos a berrif jurisprudentes que é um direito feito por professores eu gosto de usar isso no início do livro eu explico isto na introdução com porque que há um direito dos professores há um direito dos há um direito dos legisladores um direito feito por professores e ao mesmo tempo a vertente da common law que é a Inglaterra tem a jurisprudência analítica que é a vertente que é o direito feito por juízes então o século XIX é um século positivista exegético que sobre três questões diferentes tem um direito a exegese francesa o pandectismo alemão a jurisprudência dos conceitos e a jurisprudência analítica inglesa só que cada um deles o que está por trás disso é o século da razão que nós racionalmente tentamos colocar dentro da lei todo o direito claro por isso que texto igual a norma claro por isso que a lei já contém o direito e o juiz não pode fazer juízos de validade compreende então isto funciona em três estágios em três países diferentes em três matrizes só que a evolução na medida em que vão as lutas sociais vão surgindo etc e vai mudando as perspectivas da política do Estado e do constitucionalismo porque nada disso pode ser analisado de forma isolada cria cada um deles uma espécie de anticorpos uma antítese a escola do direito livre livre de que livre da lei na França a jurisprudência dos interesses o segundo Yering Philip Heck em 1905 livro do Philip Heck por exemplo que cunha a expressão apvegum que é a ponderação que Alexi pega dele depois que é a ponderação apvegum que está lá em Philip Heck que é a jurisprudência dos interesses e na Inglaterra e nos Estados Unidos o realismo jurídico que é o contraponto da jurisprudência analítica passado essa então são os contrapontos é a vontade superando a razão claro nós temos a razão que é o positivismo exegético uma espécie de pós-positivismo se forma a partir da vontade são as teorias axiologistas que são uma espécie de tentativa de superação daquela amarra que tem entre texto e norma aí surge depois depois da jurisprudência dos interesses a a vertungsjurisprudência que é a jurisprudência dos valores depois da segunda guerra na Alemanha as diversas correntes axiologistas que culminam com Hans Kelsen que vai escrever a teoria pura do direito isto é Kelsen vai ser exatamente um positivista pós-positivista por quê? porque ele supera o positivismo exegético mostrando pelo positivismo normativista que o problema do direito está na parte de cima que é a ciência do direito e os juízes porque ele é um pessimista moral decidem a partir dos critérios que eles quiserem isto é um decisionismo é aquele problema que a gente chama de interpretação como um ato de vontade então quando alguns amigos meus alguns ministros dizem que interpretação é um ato de vontade Kelsen tinha dito isso e portanto isto é uma questão do velho positivismo normativista Kelsen não se importava como os juízes decidiam Kelsen nunca falou em interpretação pura do direito ele falava numa teoria pura do direito e não de uma teoria de um direito puro então Kelsen era um pessimista moral nesse sentido porque ele achava que não tinha jeito essa questão tanto é que ele deixou isso no oitavo capítulo da teoria pura que é o problema fulcral da interpretação por que que isso é importante porque é como a invenção da penicilina ou operação cardíaca ela é o fulcro de todo o direito no século 20 portanto o século da vontade o grande problema foi como vamos segurar essa vontade como nós vamos controlar a vontade como nós vamos controlar as correntes voluntaristas então o positivismo passa a apostar na discricionariedade o positivismo passa a apostar na decisão pessoal na consciência dos juízes enfim Kelsen como disse foi o ovo da serpente exatamente por essa questão de que para ele a interpretação é um ato de vontade no fundo nós partimos então se partia do objetivismo do positivismo exegético para o subjetivismo hoje parcela considerável daqueles que se dizem pós-positivistas no Brasil ou até neoconstitucionalistas apenas superaram o velho positivismo exegético só que eles colocaram no lugar da antiga amarra de texto e norma colocaram tudo na mão do juiz antes o juiz não podia nada agora o juiz pode tudo a questão é saber o que é pior já vou mostrar isso porque Shakespeare em 1604 escreveu isso muito bem e eu gosto muito da peça chamada medida por medida eu gravei isso já uns dois anos atrás porém no meu programa direito e literatura que passa a meia hora todos os domingos na TV Justiça eu estou em Brasília estou aqui no local em que é feita a TV Justiça e com muita satisfação toda meia hora de todos os domingos e às sextas às nove da manhã estou invadindo os lares e escritórios com o programa direito e literatura um dos programas que eu mais gostei de fazer foi este sob medida por medida quanto rapidamente Ângelo o duque de Viena não aguentava mais o grau de corrupção que estava à Viena era mais ou menos compreende então mas ele não quer assumir esse ônus e deixa no lugar dele Ângelo Ângelo um poço de virtude está no próprio nome Ângelo que vai administrar Viena enquanto ele tira algumas férias e Ângelo então passa a aplicar as leis vigentes a primeira lei que ele aplica é a lei da fornicação isto é quem fornica antes do casamento é condenado a pena de morte eis que Cláudio um jovem garboso fogoso fornica com sua bela namorada preso pelas forças do duque é levado à presença de Ângelo e Ângelo incontinente aplica-lhe a pena de forma dedutiva de forma subsuntiva ele aplica lei igual a direito regra diz fornicar antes do casamento pena de morte fulano fornicou logo faz aquele velho silogismo esperando a execução Cláudio recebe a visita de sua irmã recém-noviciada Isabela e pede-lhe por ser noviça que interceda junto a Ângelo porque Jesus também perdoou que ele é um jovem fogoso apaixonado e porque aplicaram a lei que nunca tinha sido aplicada que dormitava há muito tempo e porque ele tinha que ser condenado por aquilo e ela então vai interceder junto a Ângelo chega junto a Ângelo e começa a peroração e enquanto vai dizendo aquilo e vai explicando o Ângelo vai dizendo que nada podia fazer porque ele é um escravo da lei porque ele é um escravo da estrutura e ele não fez mais do que sua obrigação e enquanto ele dizia aquilo ao mesmo tempo ele notava que por debaixo daquelas vestes da noviça um belo corpo se escondia por ali um belo bípede na sua presença e enquanto falava a concupiscência tomava conta do seu ser enquanto sustentava vigorosamente sua tese de que ele era um escravo da lei a um determinado momento em que ele não se conteve e disse mas se você dormir comigo eu perdoo seu irmão isto é do extremo objetivismo do exegetismo ele supera isso e cai no extremo subjetivismo de escravo da lei passa a ser proprietário da lei esta é a grande questão que já se coloca lá em Shakespeare em 1604 e que se repete no século XX e no século XXI que é o problema do decisionismo e do protagonismo que se estabelece no sistema brasileiro vou explicar isso tem um amigo meu que diz que que também fala bastante na televisão e tal que só há dois tipos de juízes no Brasil o juiz que é o juiz que é o boca da lei que é o juiz que está morto e outro é o juiz dos princípios esse é o juiz bom depende a minha questão é saber quem segura esse juiz dos princípios e o que é um princípio no Brasil uma nova constituição como a nossa ela estabelece ela exige novos parâmetros e eu hoje à tarde dava uma entrevista e escutava o Paulo o Paulo Branco dando uma entrevista antes e dizia uma coisa que eu concordo que é extremamente relevante Paulo que é a questão de que nós precisamos fazer uma espécie de antropofagia com as teorias estrangeiras nós uma constituição como a nossa exige uma teoria constitucionalmente adequada para o Brasil isto é porque porque a nossa constituição é uma constituição que tem um catálogo de direitos fundamentais de direitos sociais que acabam sendo fundamentais e por serem fundamentais são exigíveis e isso faz com que você crie um problema por quê? porque você acaba inexoravelmente judicializando a política o que nós precisamos? uma teoria adequada para controlar e para que nós não venhamos a depender de políticas públicas dadas pela consciência individual de cada julgador isto é não se pode deixar que a judicialização acabe como uma vulgata do ativismo ou o ativismo virando uma vulgata da judicialização o que que aconteceu? de 88 para cá nós tínhamos que ter uma nova teoria das fontes acho que a teoria brasileira deveria ter construído uma nova teoria das fontes o que é uma nova teoria das fontes? é a questão de entender que a constituição é uma constituição normativa isto é uma portaria do INSS não pode valer mais do que a constituição um dispositivo do código de processo não pode valer mais do que a constituição temos que comunicar a comunidade jurídica de que há uma nova teoria das fontes e portanto você não pode a partir de uma portaria tentar discutir o direito se antes disso há uma questão constitucional além disso nesta questão da teoria das fontes se envolve também outra questão importante que é a autonomia do direito isto é a autonomia do direito quer dizer que o direito não serve simplesmente para ficar de fora olhando dizendo que feio aquilo eu quero dizer o que com isso porque porque se a gente separar a moral do direito nós voltamos ao século XIX então quando alguém comete um desvio jurídico um desvio de finalidade a gente diz é atitude não é ética não era moral mas era legal esta é uma frase que não tem sentido por quê porque o grau de autonomia que o direito atingiu no século XX a partir do constitucionalismo fez com que nós institucionalizássemos a moral no direito e portanto este é o grau de autonomia que o direito alcança e ele não pode depender de raciocínios morais para fazer uma espécie de correção moral do direito e isto eu estou sendo absolutamente anti-teoria da argumentação jurídica que acaba achando que a moral corrige o direito mas também não é essa discussão que eu quero fazer aqui nós também não conseguimos construir adequadamente ainda e estamos caminhando para isso enfim há um longo processo já avançamos muito evidentemente uma nova teoria da norma isto é na relação entre regra e princípio nós ainda estamos apostando muito nos princípios como sendo uma espécie de mandados de otimização uma espécie de meta-regras na sociedade uma espécie de super normas quando na verdade os princípios são deontológicos porque o direito lida no código binário lícito ou ilícito e portanto nesse ponto Habermas tem razão no seu debate com o working quando vai dizer que os princípios são deontológicos princípios são normativos e não podemos enfraquecer a autonomia do direito também não conseguimos construir uma nova teoria da interpretação adequadamente porque ainda continuamos nesta dúvida ao superarmos a razão nós entregamos a vontade isto é não conseguimos colocar no lugar do juiz que era o boca da lei não conseguimos colocar no lugar dele um juiz ou um intérprete que não se adonasse dos sentidos da lei se me compreende e terceiro também não conseguimos construir uma nova teoria da decisão isto é para ser bem simples nós não conseguimos ainda controlar a farra hermenêutica que virou o direito a partir de 1988 principalmente já vou falar sobre isso qual é o estado da arte no Brasil rapidamente o direito penal se nós tivéssemos uma legítima teoria das fontes no Brasil este código penal teria virado pó não vamos dizer não vamos levar a sério cá para nós que nos últimos 20 nos últimos de 98 para cá nós conseguimos condenar 17 pessoas por lavagem de dinheiro apenas como nós somos bons nisso não e ao mesmo tempo condenamos 150 mil pessoas por furtos estelionatos e apropriações indébitas Houston temos um problema temos um problema sobre bem jurídicos temos um problema sobre legislação e temos um problema de imaginário isto é um país em que a sonegação de tributos tem uma pena igual ao furto qualificado tem algum problema Houston temos um problema portanto um problema de fontes que tem que ser urgentemente examinado o código de processo penal que está aí para ser reavaliado é um código de processo que fez muitas vítimas com o velho sistema inquisitivo e agora quando aos poucos nós recuperamos o seu aspecto de acusatório nós não conseguimos convencer o judiciário e nem mesmo uma das turmas do Supremo de que o 212 que diz que são as partes que fazem a prova nós não conseguimos fazer cumprir entre aspas a literalidade do artigo 212 do código de processo penal e colocado numa lei em 2008 e a doutrina parcela dela disse que embora esteja escrito isto não se pode ler o que está escrito ali porque temos que manter a velha tradição da inquirição das testemunhas quando exatamente o sistema acusatório está exatamente está principalmente na questão de que são as partes que fazem a prova lamentavelmente no habeas corpus 103 525 o Supremo Tribunal acabou dizendo que a violação do 212 era apenas uma nulidade relativa que aí invocando um princípio do padernulité sem grief que é o não há nulidade sem prejuízo eu particularmente acho que todos os princípios gerais do direito não subsistem em face dos princípios constitucionais isto é os princípios gerais do direito eram axiomas do século XIX para fazer um fechamento autopoético do sistema positivista hoje nós trabalhamos com princípios constitucionais lamentavelmente parte do direito brasileiro continua usando os velhos princípios gerais do direito e isto acaba tendo um problema o código de processo civil o código de processo civil continua protagonista o que o código de processo civil trouxe para nós todas as mini reformas todas as mini reformas culminaram em que? na PEC dos recursos isto é nós fracassamos nós fracassamos por que? nós fracassamos por causa do instrumentalismo a velha instrumentalidade do processo desde Oscar von Billo do século XIX quando depois houve a virada socialista no sentido da superação do sistema de liberal de processo que é a luta entre as partes se colocou no protagonismo judicial a questão da feitura dos escopos do processo isto acabou passando por Klein por Menger por Carnelucci por Liebman por Couture chegando no Brasil principalmente no instrumentalismo processual e o resultado disso o resultado disso porque o sistema brasileiro que tanto fala em acesso à justiça nós tivemos que fazer súmulas vinculantes à repercussão geral por que? porque não temos uma teoria da decisão e por que nós fragmentamos tantas decisões judiciais fragmentamos tanto através de mini reformas que a resposta do estabelecimento foi fortíssima em cima da questão da condensação das decisões judiciais tema absolutamente complexo para desenvolver numa palestra mas que eu apenas aponto em que eu desenvolvo neste livro principalmente o problema agora que se coloca de novo na reforma do processo que é um retrocesso este código de processo do modo como quer ser aprovado para mim representa um processo porque ele não representa avanço porque sequer enfrenta o problema do velho livre convencimento que é um problema do protagonismo lá do século XIX e que nós transportamos isso para o século XXI e não conseguimos superar a velha questão da filosofia da consciência é alguma coisa complexa? é muito complexo o direito não dá para escrever em quadrinhos efetivamente nós precisamos urgentemente complexizar a discussão do direito no Brasil o direito constitucional avançamos muito sim construímos praticamente teorias constitucionais ou uma teoria constitucional adaptada às especificidades do Brasil sim avançamos muito agora ainda assim nós também o direito constitucional colaborou para a fragmentação por causa de três por causa de três importações indevidas nós importamos mal recepcionamos mal a jurisprudência dos valores alemã do segundo pós-guerra porque fora de contexto colocamos a questão do juiz enfim buscando os valores da sociedade que estariam por baixo da lei coisa que ninguém consegue explicar nós importamos mal a teoria da argumentação jurídica de Robert Alex porque não soubemos interpretá-la corretamente nós acabamos usando a ponderação que é uma regra complexa de formação que se aplica depois por subsunção nós transformamos aqui numa aplicação direta de colisão de princípios qualquer juiz qualquer promotor enfim qualquer jurista diz que está fazendo ponderação ainda diz a palavra em alemão apvegon de um lado ele pega um princípio e do outro diz e ele faz a ponderação eu quero dizer que eu não vi até hoje nenhuma decisão no Brasil que tem aplicado a regra da ponderação eu não vi nenhuma decisão se encontrarem por favor mandem para o lenio arroba globo ponto com e me mandem porque eu não vi até agora a aplicação da regra da ponderação o que eu vi foi dizerem que se faz ponderação a partir de confrontação de um princípio com outro o que obviamente não tem nada a ver com a teoria da argumentação de Robert Alex lamento em dizer mas é isso que está escrito eu desenvolvo esse raciocínio a miúde exatamente para não ser mal compreendido digo isso aqui muito rapidamente com todo respeito as pessoas que trabalham as teorias da argumentação no Brasil e respeito elas profundamente e a minha crítica aqui é uma crítica científica acadêmica e para que não cometa injustiça comigo eu estou dizendo eu recomendo que tudo isso que eu estou dizendo tem que ser lido com muito cuidado neste verdade consenso normalmente esse ou num outro hermenêutica jurídica em crise décima edição no qual eu analiso esses dados com muito cuidado exatamente para evitar mal entendidos o ativismo norte-americano foi outro problema de má importação isto é qual é o problema do ativismo norte-americano é achar que o ativismo se dá a partir de um sentimento constitucional o que não é verdadeiro por quê? porque se pegarmos a história americana nós veremos que todas as decisões ativistas de um lado para um lado bom ou para um lado mal entre aspas o bom ou mal dependendo do lado que você olha elas provêm de composições das cortes daquele momento para vocês terem uma ideia na década de 30 o Roosevelt ameaça fechar aumentar o número de juízes da suprema corte por quê? porque a suprema corte americana votava contra as políticas do New Deal que é a questão da necessidade da superação fazendo política do welfare state da quebra americana do break de 1930 pois bem quando depois de 167 dias de crise ele nomeia dois se aposentam ele coloca dois do partido dele e com isso ele tem maioria o que era ativismo antes e o que é ativismo então essa é uma questão e depois vem o bom ativismo o que é um bom ativismo o que é um mau ativismo essa é a discussão que tem que ser feita o resultado dessas três importações é um caos que se estabelece cada um no fundo acaba decidindo como quer aí se inventam modas outro dia eu vi um também na televisão alguém dizendo que fatos não há só há interpretações que é uma questão de uma frase de Nietzsche ora se fatos não há só há interpretações eu posso negar negar inclusive a história se em fatos há só há fatos porque há interpretações só há interpretações porque há fatos essa mania do niilismo essa dizer que não há verdades como se só porque a maioria gosta do amado Batista ele fosse melhor que Chico Buarque por exemplo não importa isso é sempre possível dizer que uma resposta é correta outra resposta é incorreta senão nós fracassamos se nós no direito não temos condições de dizer que uma decisão é de acordo com a Constituição e a outra não é porque nós fracassamos outro dia eu estava na Bahia e um menino lá desses novos jovens neopentecostais sem ofensa ao neopentecostalismo enquanto religião mas faço isso como uma metáfora hoje a gente sempre tem que dizer isso para não ser processado então sempre tem uma nota de rodapé daqui eu estou contratando um menino que agora vai botar placas atrás do que eu estou falando essa ironia sarcasmo vírgula ele quis dizer isso exatamente para evitar os processos enfim então este menino acabou de fazer uma conferência aplaudidíssima aplaudiram de pé porque adoraram porque ele dizia que no processo de interpretação o juiz decide conforme sua consciência e portanto não há limites para a interpretação foi aplaudidíssimo foi aí o velho aqui chegou e disse assim não acredite em nada que esse menino acabou de dizer não e vou desafiá-lo eu digo esse menino aí e mais quem quiser vão fazer um desafio contem para mim o que é isto aqui provem para mim tragam os grandes pareceristas os melhores cientistas e provem que isto não é uma garrafa d'água você pode até fazer um consenso como os rabinos enfim e dizer que isto aqui é um ônibus quando você estiver com sede pode ser atropelado mas isso é um outro problema por favor gente quando eu estou falando em hermenêutica quando eu estou falando do não relativismo e hermenêutica é antirrelativista eu quero dizer que isto aqui não é uma garrafa d'água porque ela tem uma essência de garraficidade como a ranidade da rã em Aristóteles não há uma essência de garrafa ou uma substância comum a todas as garrafas do mundo em que eu tiro uma essência que eu estaria na metafísica clássica e portanto faria um raciocínio dedutivo mas também não é uma garrafa porque eu a partir da consciência decido pensamento pensante ou seja pela filosofia da consciência eu diria garrafa e portanto as coisas são porque eu assujeito os sentidos a partir da minha mente não isto aqui é uma garrafa porque existe um a priori compartilhado linguístico que faz com que quando nós olhamos isto se transforme isto se manifesta como uma garrafa eu quero dizer com isso que quando nós falamos em hermenêutica não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa e o direito não é aquilo que os tribunais dizem que é porque se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é nós temos um problema nós não precisamos mais de nada a não ser que os tribunais digam que algo é o que nós precisamos portanto é arrumar modos de fazer controle daquele que vai dizer por último aquilo que o direito é por exemplo numa democracia o sistema respondeu portanto a isto que eu chamo dessas importações a partir de uma espécie de adaptação darwiniana que eu chamo isto é criamos vários mecanismos de amarração da interpretação por exemplo as súmulas vinculantes repercussão geral enfim fizemos tudo isso para tentar exatamente fazer com que o sistema ganhe um mínimo de racionalidade a súmula não é um mal em si eu escrevo isso seguidamente tenho respondido a súmula não é um mal em si ela é um mal se for compreendida como uma resposta antes das perguntas mas ela como modo de dar integridade ao sistema por exemplo ela pode ser um mecanismo importante com uma própria repercussão geral motivo para uma outra discussão para além disso porque eu estou apenas fazendo ampassar essa discussão mas não era suficiente por exemplo todas essas essas mini reformas que se fizeram veio a PEC dos recursos que também é uma discussão que demanda mais tempo onde está o problema lembremos do título da conferência para levar para o encerramento hermenêutica e direitos sociais constituição direitos sociais temos que diferenciar entre judicialização e ativismo gente judicialização é contingencial o que que acontece se eu tenho uma constituição com catálogo de direitos sociais que acabam fundamentais e portanto exigíveis a judicialização é um problema de competência e de incompetência o poder executivo e o poder legislativo acabam por não com baixa competência por vários problemas não conseguem implementar esta incompetência acaba gerando uma demanda que vai a outro poder que é o poder judiciário que acaba tendo que responder até pelo princípio do non-liquid aquilo que não foi implementado como se trata de direitos sociais e só o Brasil que tem um catálogo desses exatamente você começa a entender porque que algumas teorias estrangeiras não se adaptam aqui Paulo falavas isso antes porque isso porque não porque não se adaptam porque ninguém pensou num catálogo desse tipo claro nós colocamos na constituição porque desconfiamos do legislativo e as promessas da modernidade colocamos todas na constituição bom isso está feito agora nós temos que trabalhar em cima dessa questão então qual é o problema o problema é que ao lado da judicialização nós criamos um problema comportamental berreivorístico que é o problema do ativismo isto é nós enfrentamos um problema de uma incompetência que acaba deslocando a competência para um outro poder contingencialmente em face de um problema de uma sociedade complexa que precisa de direitos fundamentais sociais não os tem e tem que ir ao judiciar a resposta a isso é dada berreivoristicamente sem uma questão estrutural isto é quando eu vou dar um direito fundamental como juiz eu tenho que perguntar este direito é universalizável há um direito fundamental em jogo se as respostas começam a ser negativas eu tenho problema nisto que eu estou fazendo entende eu não posso transformar isso numa loteria isto é o ativismo não pode se transformar na substituição desses juízos que se dão na democracia pelos juízos particulares daquele que decide por exemplo que é o juiz essa me parece uma questão muito importante de dizer se é inexorável a judicialização nós temos que cuidar com isso como se resolve um dos modos de tentar resolver isso é o controle das decisões que eu chamo de uma teoria da decisão isto é enfrentar o problema do excesso de discricionariedade ou discricionarismo que está presente no sistema jurídico brasileiro ou seja do debate contemporâneo entre democracia e constitucionalismo a gente se pergunta como é possível fazer o controle daquele que diz por último que é uma lei diz que é tanto no primeiro nível como no nível mais alto da república ou seja a hermenêutica é hoje um problema de teoria da decisão não creio que a teoria da argumentação jurídica responda a isso e nem a dogmática jurídica em geral passe perto de uma decisão desse sentido eu venho propondo nesse livro Verdade e Consenso eu venho propondo a eleição de cinco princípios ou padrões para fazer digamos o enfrentamento dessa problemática primeiro é o princípio número um é preservar a autonomia do direito afastando os predadores do direito quem são os predadores do direito os predadores do direito são endógenos e exógenos os exógenos são a moral a política e a economia os discursos da law et economics a política que a todo momento pretende mudar o direito e a moral que tenta fazer raciocínios corretivos por exemplo recentemente a lei do ficha suja a sociedade moralisticamente quer mudar e acha que nesse momento é ruim fazer acha que tem que mesmo indo contra a constituição porque teleologicamente naquele momento é bom as rãs querem um rei há que ter cuidado por isso que a constituição acaba funcionando como um remédio contra maiorias os predadores endógenos quais são os predadores endógenos que fragilizam o direito esse péssimo ensino jurídico no Brasil os embargos declaratórios o Brasil é o único país do mundo que admite que uma sentença possa ser obscura contraditória e omissa essa sentença é nula de pleno direito de início que aí nós conseguiríamos evitando isso nós construiríamos uma accountability uma prestação de contas da fundamentação da fundamentação este é um ponto que eu venho batendo há muito tempo lamentavelmente o projeto do processo civil reforça o papel dos embargos declaratórios o que eu lamento profundamente porque isto é o foco que hoje nós temos na prática o seguinte você faz um embargos declaratórios o tribunal diz não há nada o que esclarecer você entra com embargos e leva uma multa não é assim e você fica com medo de fazer porque você não tem a mínima previsibilidade aí a advocacia se torna um exercício de humilhação nesta república a senhora tem razão é verdade o pan principiologismo é outro predador a ideologia do caso concreto nós estamos votando numa câmara e de repente alguém diz eu penso desse modo mas no caso concreto eu não acompanho sim, mas por que? e no outro caso como você vai julgar? a transformação dos juizados colegiados em juízos monocráticos o princípio da verdade real que é usado todos os dias que é uma fraude filosófica e o problema da discricionariedade que vira arbitrariedade o princípio 2 devemos estabelecer as condições hermenêuticas para o controle das decisões judiciais isto é impor limites às decisões o juiz decide por princípio e não por política tem uma decisão do ministro Gilmar que é belíssima embora seja de um processo administrativo que deveria servir de norte para todos inclusive para o próprio Supremo que ele diz que toda decisão tem que ter que ele tirou isso vem da doutrina de Düring e Hassmann uma Recht auf Information não vou ler em alemão aqui faço rapidamente em português pelo adiantado da hora ela precisa ter um direito à informação as partes tem que ser o direito de serem ouvidas os seus argumentos tem que ser considerados que é berichsichtigung a capacidade de apreensão e isenção de ânimo tem que estar provado a obrigação de tomar há uma obrigação de tomar conhecimento de todos os argumentos das partes e por último que é o Erwägungssplicht que é o exame detalhado das razões das partes essa decisão está no que eu cito aqui no livro que é uma decisão do ministro Gilmar que é brilhante com relação a questão da necessidade da fundamentação que eu chamo de fundamentação da fundamentação o princípio 3 que é o respeito à integridade e a coerência do direito isto é o direito tem um DNA não vou dizer mais que isso em fase do adiantado da hora o princípio 4 que é a fundamentação de um direito fundamental do cidadão e um dever fundamental dos juízes e tribunais chamo isso de accountability prestação de contas hermenêuticas da decisão e o princípio 5 garantir que o cidadão tenha a sua causa julgada de acordo com a constituição e a legislação democraticamente construída o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que na república só tem 6 hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar uma lei só 6 hipóteses eu não encontrei outra rapidamente elenco elas se a lei for inconstitucional pelo controle difuso concentrado segundo quando estivermos em face de uma antinomia lex posteriores derroga lex anteriores e mesmo assim há que se ficar de olho porque lex posteriores pode ser inconstitucional se não se volta ao critério das antinomias terceiro uma verfaçuns conforme a auslei uma interpretação conforme a constituição isto é fica o texto muda a norma quarto quando se está em face de uma que é anulidade parcial sem redução de texto quinto quando estivermos em face de uma anulidade parcial com redução de texto e sexto quando estivermos em face de uma colisão entre regra e princípio fora dessas hipóteses não há aí eu tenho direito fundamental a que esta lei votada democraticamente numa democracia seja aplicada para ela não ser aplicada tem essas seis critérios não tiver nenhum desses modos é uma obrigação um dever fundamental de que esta lei seja aprovada esta é a garantia da democracia esta é a garantia de que possamos ter na jurisdição constitucional uma teoria da decisão jurídica é nesse sentido que eu queria exatamente dizer para vocês o que eu estou pensando hoje sobre essa questão complexa que é o direito poderia tentar contar tudo isso pela 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 literatura a literatura nos ajuda muito a fazer com que possamos entender melhor a complexidade que é o sistema jurídico eu tenho poderia falar nós já fizemos 129 programas de direito de literatura poderia e eu li os 129 livros isso talvez seja a grande coisa boa eu me obrigo a ler coisas que talvez eu não tivesse condições de tempo do meu cotidiano ainda hoje no avião eu terminava de ler as troianas de Eurípides que eu gravarei na segunda-feira que é um texto belíssimo sobre a questão da guerra entre gregos e troianos e aquelas tragédias gregas todas que se colocam e de como isso tem influência no direito que coisa maravilhosa antígona que é a primeira grande objeção de consciência da discussão entre direito e lei tudo isso a literatura correu na frente para nos mostrar a importância disso enfim em homenagem a todos falo de Sócrates por que não qual delas que eu vou contar do Sócrates o Banquete perguntar para o Sócrates o que é o amor vai dar exatamente uma hora para ser bem profissional perguntaram para Sócrates o que é o amor e o Sócrates responde com o Banquete eu faço um falsete assim muito rápido para isso por causa do adiantado da hora faço isso em homenagem a todos vocês e Sócrates disse que o amor é como bom os deuses estavam reunidos numa grande festa e festa de deuses não é pouca coisa e não convidaram a deusa penúria ela era brasileira coitada e ela não foi convidada neste imenso butim enquanto os deuses se refrescelavam naquela grande festa tomando néctar porque o vinho não havia sido inventado ainda a deusa penúria ficava lá fora arrastando-se entre as sebes alimentando-se dos restos que caíam nas janelas tarde da noite os deuses estavam bêbados e dormiram no lugar em que estavam o deus Poros engenho astuto dormiu na relva úmida e a deusa penia penúria esgueira-se por entre as sebes e vendo Poros naquela posição aninha-se com ele Poros engenho astuto deus da sabedoria e num côncavo num convexo com ele faz amor um amor não querido um amor proibido um amor vedado e deste amor não querido deste amor proibido nasce eros eros o deus do amor o deus da vida sócrates pergunta o que é o amor o amor é esta perfeita simbiose entre o não poder o ficar de fora o proibido e a sabedoria se me perguntaram o que é o direito o direito pode ser não é mas pode ser esta perfeita simbiose entre o dar-se conta de uma sociedade tão complexa como a nossa de tantos que ficam fora deste grande butim que é este país aliando esta penúria toda com o discurso da sabedoria um discurso quem sabe um discurso constitucionalizado para dizer pouco e disso fazer nascer um discurso minimamente erotizado que dê vida obrigado a intensidade e a duração das palmas refletem o agradecimento da plateia pela conferência do doutor Lênio Streck gostaríamos de lembrar que o doutor Lênio Streck estará autografando o seu livro que está sendo lançado em nosso evento e recebe o título Verdade e Consenso Constituição Hermenêutica e Teoria Discursiva ала Música 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 Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda por Sônia Ruberti Correios pra mim? Agilidade Passeiro Facilidade Emoção Eficiência Correios Correios e eu Correios e eu Correios Sonho Futuro Oportunidade Confiança Todo mundo tem uma história com os Correios Uma história que se renova e se fortalece dia após dia Hoje, amanhã, sempre Correios, soluções que aproximam Correios O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. Correios, a Receita Federal precisa dar uma resposta. Correios e eu Acontece Correios e eu Jato! 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 E tem um banco diferente ligando tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. E o controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. A Receita Federal é do Brasil. Nossas ruas se encheram de caras pintadas. Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real. Olha que felicidade. Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua. Assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos. Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô. Sempre com você, seja onde for. Todo lado, frente a frente, se chamar, estou presente. Presença é estar junto com você. Presença é que faz tudo acontecer. A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda, para o bem de quem trabalha, para o bem-estar de todo cidadão, você quer a redução da carga tributária. Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação. O que todo mundo quer é um Brasil crescendo forte. O que o Brasil precisa é de justiça fiscal. E quem faz valer a justiça fiscal? É o... E quem faz valer a justiça fiscal? E quem faz valer a justiça fiscal? Só a descoberta da utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração, a empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. O reservatório de petróleo, ele não é como... O reservatório de petróleo, ele não é como... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto